O assunto é porque resolvi me aprimorar Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O Rock Lee se esforçou, a Madara vai pro seu lugar Você vai trabalhar, hoje não tem perdão Se acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou, rei, Jesus perdeu e virou um megazô Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luz, você lembrou pela metade Sem Rock Lee nem Madara agora você quer comparar Então, você fica puto, você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Pode ficar forte se for, lembra que vai ser meu Abre o meu corpo, você é indelinquente Abre o meu corpo, injetei ideia na minha mente E seu pulpo, você vai falar que é o Naruto Pensamento concurruto, falsifica a devolução Injetarei ideia, garota nesse instante Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática vacilão, da aldeia que eu vi Não é anabolizante, é tricampeão Sou pulpo, essa batida Tricampeão, cinco finais consegui Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direito à seletiva Ei, ei, meu fã pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo Chegaram agora, mano, mas você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga J e a Lupe te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção Você tenta só que você não te segue Porque você não manja de promesação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da mão foi tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Turma um palco no assunto é rima Aê, 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 mano Olha o chocop que cê falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma que Jay a lança Não pega essa, mano, percebeu? Cê sabe, mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lança perfume Banho eu tô sempre tomando Cê lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava porando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no bar Enquanto os cria, rabisco o passinho Cê sabe, mano, o CN é meu aliado Jay é rabiscando, mas viu Mandando a levada, eu te deixo entubado Não pega essa, mano Mano, agora você é obscuro Cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro Eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima Acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Mas ninguém, esse cara tá fraco Porque tá mandando pro hospital Não sai na maca, vai sair no saco Mano, mano, mano Mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o Jay é tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Jay é um doce Percebeu que cê é quadrilha Pra falar que Jay é anuta swag Você deve tá no país das maravilhas Crema dela nas brais Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilhinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas beba que agora não mano Não acaba no seu pato Eu volto no tempo atrás do seu pato E saio sorrindo igual Alice e o gato Mas tu comei cogumelo, você sabe? Mano, já tô desenvolvendo Tiquei um soco Peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo J.A. tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer se eu te der dois socos Você morre o seu cogumelo era de vida Não Sabe que agora tudo de gapa É que os meninos é igual tartaruga Muito rápido e tô chamando o bolso Licença Dudu Rap não é seu abrigo Eu começo a rimar isso a razão do seu perigo Sabe por que você perdeu aqui nesse atrito De direita seletiva Você vai embora de seletivo Ideia muito boa Aqui sempre é espanjo Sabe por que você perdeu seu ramelão Rap alto Eu pago sua passagem Proviçado pra se chorar sua derrota No ar condicionado e não no fusão lotado Então melhor se acostumar Sua piada virou guerra de tanto se decorar Você não esquece Pode gritar em derraude que não falo o quanto você repete Mas sabe, essa é a rua O grito é deles Mas a repetição dessa rima é sua Demorou Não vou te crer Vai pagar pra eu não voto em estado Eu fui pro estado Quando sair fiz mais que você Hoje eu sou cruel Você foi pro RJ e levou um pau pro Nel Me fala o que você fez quando você chega lá Mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu Mas sou sempre respeitado Você é um titulado por ele E sou aclamado Se esquece, a medalha não é dada Para quem merece Todo mundo foi contra Deus quando ele tava lá E quando você se ajoelha minha fé não vai se abalar E não vai se acalar Que o CH vai tá de joelho quando o Dudu voltar No final, quando vê o Marco você se perdeu Engraçado mesmo é que você é tão diferente Mas tá batalhando aqui na mesma roda que eu Você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, seu egoísmo é uma prepotência Acabando contigo, meu rap não é doença E o meu rap é cura pra essa síndrome de prepotência Você pode gostar de você Ou pra falar Você sabe que seu verso não me fere Você tá com a imortalidade com o corpo do Cronos Eu matei o Cronos e verei chefe do IML Você ouviu essa parada Tá ligado, mano, que agora é aliado Só que quando você vai vir sem cabeça Meu amigo, não precisa de suicida Você já tá decapitado Ou você pode achar que você é a Hydra Você tá ligado, mano, que sua rima é muito velha Você pode ser a Hydra, eu corto sua cabeça Tipo um açougueiro, meu amigo E depois mato todas elas Ou você pode se transformar em clone Pra ser sincero, eu tô tipo um ciclone Ele não é do flex, tá ok, tá ok Meu bonde da favela é o bonde da Oakley Não sei se você pega o que eu tô falando, mano Pra ser sincero, agora você é a rima muito fraca É tipo o bonde da Oakley, o bonde da gangsta Meu amigo, eu sou o Marco, que é uma rima que te marca Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né, é questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit Eu dei uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Uou Tá ligado, mano, que agora não é em brasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Uou Você não é um voto de páscara Tá ligado, mano, que agora o Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe, cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou o Sputnik, pô, eu cheguei primeiro Se é o Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo E o coro tá dançando, o Marcos tá falando O medo, mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mas não é banco GRE, eu sou foda Empina a moto com dois pés no banco Empina a moto com dois pés no banco DUDU empina a moto com dois pés na sua cara Eu tava com o coração Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lão de cinco e era da rara Então, pra me perguntar DUDU, você tá marcando ou te toca Que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar Tipo a vozinho, porque é da ponte pra cá Eu passo, pega a minha, mato, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift, a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma Seu corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro, fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plástica Pistola com numeração raspada E é aquele famoso cara Que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada É, 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 é Todo suero É melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se você é uma radeira, melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa Porque você sabe que eu não entendo as paradas Que você, mana Você fala um monte de merda Só tem o Globo Então eu sou super ação Botafogo Eu virei nego drama Então, eu sou a rita Mano, agora é partida É tipo um negro drama Destruíram minha casa Foda-se Eu tenho um oroge Pra me dar várias camisas Obrigado a todos Pelo apoio, pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou